Olá, uma bem-vindos a todos. Queria ensinar a vocês aqui o IBS-G. Tem um vídeo aí em nosso canal que fala desta peça aqui. E para que veais, aqui está IBS-G, 48 voltios. Isto aqui é uma invenção de Valeu, e Valeu fez um propulsor que vão sair os coches com mais ou menos 50 cavalhos. E este motorzinho elétrico que veais aqui, ao mesmo tempo, é um alternador e um motor de arranque. E ao mesmo tempo, é um motor propulsor de força, que estando por cidade, podeis andar com o coche somente no IBS-G, que é esse propulsor que ao mesmo tempo está propulsando o veículo, e está cargando uma bateria de 48 voltios. Para que veais, já temos aqui ao lado um coche totalmente já adaptado. Já está com um sistema IBS-G, já está aí dentro para que veais. E eles instalaram um sistema de 48 voltios. E para que veais, instalaram um sistema também, a parte traseira. Para que veais, tem aqui um propulsor também, e isto, vocês podem transformar um coche normal e um coche completamente híbrido, com apenas acoplando o IBS-G 48 voltios. Poderá transformar o seu coche de gasolina ou gasolina em um coche IBS-G, que seria um propulsor que poderia andar elétrico e poderia andar com gasolina ou com gasolina. Ouvir interessante, se lhe gostais, dê um like. Vale, seguimos por a feria. Obrigado.